TV Divirta-se aqui direto de Guaramiranga, esse lugar com pessoas bonitas, interessantes, atrizes, globais, nesse lugar maravilhoso, cheio de natureza, com Lívia Falcão. Tudo bom, Lívia? Ótimo. Lívia, você já participa do festival há muito tempo. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o seu trabalho, que eu sou seu fã. Já fez diversos trabalhos na TV Globo, uma atriz de Recife. Você começou o teatro aos 15 anos, né, Lívia? Isso. E já foi várias vezes premiada, né? Como é que é ser uma atriz premiada desde a adolescência pra você, assim? Ah, pra mim é resultado de trabalho mesmo. Acho que isso é... prêmios são reconhecimentos, né? Pela entrega. Pelo amor, né? As artes cênicas. É, exatamente. Eu recebo com... E você veio apresentar uma peça, gente, aqui no Festival Nordestino de Teatro, 21ª edição. Você veio apresentar um espetáculo aqui. Me conta aí. Já é... várias vezes você já participou do festival, né? Essa é a segunda vez. Ah, a segunda? Uma primeira vez com Lisbela e o Prisioneiro, já faz bastante tempo. E agora a gente veio com Divinas, que é um espetáculo das duas companhias, dessa companhia da qual eu faço parte lá em Recife. Aham. E foi muito legal, muito bonito, porque são três palhaças contadoras de história. E pela primeira vez a gente apresentou numa lona, num circo mesmo. Foi bem especial, um público maravilhoso, uma recepção linda. Vocês fazem da parte da mostra competitiva, né? Do festival ou não? Não, a gente veio como convidados. Como convidados, legal. E o que você acha desse festival, que agrega valor aos atores que estão começando? Também junta muito, faz um intercâmbio entre grupos do Nordeste todo. O que você acha desse festival? Eu acho que essas ações são sempre pra gente apoiar, aplaudir, agradecer, porque eu acho que são esses encontros que fazem a informação girar, as pessoas crescerem, porque a gente cresce com a experiência do outro, né? Essa partilha é muito importante, realmente, na arte. Ô, sotaque gostoso! E aí, Lívia, você já fez diversas novelas na TV Globo, diversas, algumas, mas muito bacanas, seus papéis muito marcantes, assim. Me conta um pouquinho desses trabalhos, como é, assim, sair de Recife, que é a tua terra, né? E começar um trabalho no teatro e depois partir pro Rio de Janeiro. Pra as pessoas que estão assistindo na internet, qual é a dica que você dá, assim, pessoal do Nordeste, a gente, aqui no Festival de Guaramiranga, qual é a dica que o pessoal tem que ter pra chegar lá, na Globo? Eu acho que não tem... Primeiro, me diz quais as novelas que você já fez, você se lembra aí? Eu fiz Belíssima, novela das oito, e fiz Eterna Magia, uma das seis. Mas você já fez o episódio de A Grande Família? Também, é. Já fez várias coisas. As participações, é. Já fez o filme Lesbele e o Prisioneiro? Sim, sim. Não é? É, eu acho que a fórmula, não existe fórmula pra chegar na Globo, nem... Tô brincando, né? Porque é o que todo mundo que começa pensa e chega lá. Tem um monte de gente que pergunta sem ser brincando. Ah, é, é? Eu acho que a fórmula é não desistir do seu sonho. Em qualquer profissão, quando a gente encontra algo que faz a gente feliz, que a gente tá realizado, né? É persistir nisso, porque as coisas chegam no momento que tem que chegar. Pra mim foi assim, com a televisão, com o cinema, acho que elas fazem parte da minha carreira de uma maneira sempre pontual, assim. O teatro é o meu berço, é onde eu realmente experimento e isso é imprescindível pro artista e eu acho que é isso. É, não existe lugar melhor, porque aqui é um mosteiro, né? E abriga todos os artistas que vieram ao festival, tá todo mundo discutindo, fazendo barulho aqui no meio da entrevista, né? Mas essa é a efervescência que faz a gente crescer. Muito bom. Lívia, pra terminar, eu queria que você falasse quais são os próximos projetos da Lívia Falcão. Se tem alguma série, algum convite, algum filme. Você também trabalhou como assistente de direção, né? Em alguns filmes. Quais foram os filmes que você trabalhou como assistente de direção? Trabalhou na produção, na direção ali? É, trabalhei no Quarupi, trabalhei no Diabo 4, no Super Xuxa contra o Baixo Astral. Eu comecei no cinema mesmo. Nossa senhora. Pelos bastidores. De baixinha, né? É, de baixinha, exatamente. Foi muito bom, muito importante. Lívia, as pessoas que estão te vendo na internet, como é que busca informações sobre você? Você tem uma página sua? Ou quais são os próximos projetos que você vai estar? No teatro, lá em Recife ou no Rio? No Facebook tem a página da Duas Companhias, que é essa companhia que tá fazendo 10 anos de trabalho lá em Recife. E que é a que você veio pra cá, né? Isso, que tem um trabalho novo que eu faço junto com minha filha Olga Ferrari, que é a Dona da História. É a nossa nova montagem da companhia, que é muito linda. A Dona da História é aquela mesma montagem da Maria de Severo? Isso, isso. Que legal. É uma adaptação nordestina, vamos supor. É a primeira montagem pernambucana, exatamente. Que legal. E estreia quando? Estreamos em março. Estrearam já? Isso. Ai, que legal. Espero que vá pra Fortaleza, né? Também. Muito bom. Essa peça é maravilhosa. É uma montagem bem linda, bem diferente. E pro cinema, TV ainda nada, tá só no teatro agora? Pro cinema tem um filme sendo lançado agora, que chama Sangue Azul, de Lírio Ferreira, no qual eu faço uma participação. Grande diretor pernambucano. Isso. E que tá, foi lançado no Festival de Paulinha, agora vai tá participando do Fest Rio, no Rio de Janeiro. É muito trabalho pra essa artista. Obrigado, Lívia Falcão, aqui direto de Guaramiranga. Festival Nordestino de Teatro.